Como é do vosso conhecimento, por decisão recente da governação do Banco Central do Estado da África Ocidental, fui nomeada Diretora Nacional do BCAO para a Guiné-Bissau. É neste quadro que solicitei uma audiência ao Sr. Presidente da República, como o mais alto magistrado desta nação, para me apresentar e manifestar a inteira disponibilidade do BCAO em colaborar com as autoridades do país em prol do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Obrigada.